Esse é o Galaxy Note 20 Ultra e eu passei uma semana com ele. Eu testei tanta coisa nesse carinha aqui que eu tenho muito pra falar pra vocês. Aliás, eu tenho 24 pontos que eu anotei aqui no outro celular pra comentar com vocês sobre ele e dar as minhas impressões com ele na mão. Se você gostar dele, lembra que tem links na descrição, comprando por lá você ajuda o canal. O Note 20 Ultra, ele chega aqui no Brasil agora no meio de setembro, tá? Ele está em pré-venda nesse exato momento, logo mais ele chega oficialmente e claro, bora falar desse que é o mais caro do momento. Mais caro não, porque ainda tem o Z Fold, hahaha, mas por enquanto é o mais caro. Vamos lá, esse vídeo aqui tem uma proposta um pouco diferente. Eu separei esses 24 tópicos que eu queria falar, separei ele por segmento e eu quero, depois de falar o título do tópico, eu vou dissertar um pouquinho mais sobre ele aqui. Então é um texto um pouco menos construído do que vocês estão acostumados a ver. O primeiro ponto que eu achei do Galaxy Note 20 Ultra é que, olha, esse acabamento fosco dele está lindo, assim, está muito bom. A gente viu no iPhone no ano passado, daí todo mundo vai falar, nossa, já começou falando de Apple. Gente, eles colocaram ano passado, isso foi primeiro e foi legal. E eu achava que o Galaxy S20 Ultra já deveria ter vindo com esse acabamento fosco para ele parecer mais premium, mas a verdade é que, mesmo sendo de vidro, o S20 Ultra ainda parece um pouco mais de plástico. Esse carinha aqui, ele está realmente, ele está lindo, assim, ele está muito premium. Até mesmo pelas suas cores, parece que você está segurando uma obra de arte. Estou exagerando? Não, não estou exagerando. Ele é realmente um celular muito bonito, que dá muita vontade de ter. Agora, quando você tem, a gente chega no segundo ponto, que esse aparelho aqui, ele é muito difícil de segurar. Eu vou mostrar aí na tela que eu não consigo chegar com o meu dedão do outro lado da tela. Então assim, se antes a gente precisava de uma One UI, que ela deixava todos os aplicativos na parte de baixo, agora nem isso eu consigo, eu não consigo alcançar o outro lado da tela, meus amigos. Vocês têm que parar de aumentar o telefone, senão ele vira um tablet, e daí eu tenho que começar a usar com as duas mãos. O S20 Ultra, e daí eu vou comparar de novo, ele é um pouco mais magrinho, por assim dizer, e daí eu fico exatamente no limite. Enquanto nele aqui, no Note 20 Ultra, eu tenho um pouco de problema com isso, o que o torna, junto com essa parte mais reta na traseira, ele menos ergonômico, na minha opinião. Foi muito mais fácil, eu senti que ele estava caindo, eu quase deixei ele cair, sabe? Eu não consegui segurar ele direito, a não ser quando eu estava jogando com as duas mãos nele. Coisa que o S20 Ultra, para mim, foi um pouco mais ergonômico, por assim dizer. Nisso a gente passou por dois pontos, então eu quero ir para o quarto ponto, que é justamente essa tela dele de 6.9 polegadas, que olha, nossa senhora, é a melhor tela que eu já vi até agora. Apesar de muito parecida com a tela do ano passado, do Note 10 Plus, que é só com esse furinho aqui no meio, a Samsung conseguiu ainda fazer mudanças e diminuir tanto borda em volta, quanto a borda em volta da câmera principal. Então a gente tem uma proporção de tela ainda maior, isso faz com que junto com o Quad HD que a gente tem de resolução, os 120 Hz adaptativos, o brilho que, se eu não me engano, está até um pouco maior, de novo, a gente tenha a melhor tela do segmento. A Samsung sempre traz a melhor tela, na época que ela lança o Note 20, o S20 Ultra. Eu particularmente acho que, por exemplo, uma tela de Galaxy S8, S9, de um Note 8 já era boa o suficiente para mim no dia a dia, tá? Eu não reclamaria de ter uma tela como aquela, mas os caras conseguiram ainda melhorar mais. Então se você é o doido ou a doida das telas, o Galaxy Note 20 Ultra é uma bela opção, principalmente se sua mão for grande, para você conseguir atingir todos os pontos dessa tela. As mudanças na traseira, elas foram muito maiores do que na parte da frente, quando comparado com o último ano. Além do acabamento fosco que eu já comentei, ele ganhou esse módulo de câmeras aqui, que é muito alto e que gera um problema para mim, que é justamente o quinto ponto que eu queria falar. Não dá para deixar esse carinha parado em cima da mesa, é muito ruim, ele fica muito bambu. Eu acho que isso é um problema que poderia ser um pouco resolvido com uma capinha, se ela viesse junto com ele, mas também não vem. Parece que lá fora a gente ainda tem a capinha, mas aqui no Brasil a caixa que veio, o Galaxy Note 20 Ultra, estava sem capinha. Eu realmente espero que venha, eu vou tentar pegar essa informação com a Samsung e deixar aqui na tela para vocês, mas ele sem capinha é um pouco difícil de deixar na mesa, ele é extremamente escorregadio, principalmente porque ele é muito reto e esse acabamento fosco também dá uma escorregadinha. Bem, ponto 5 não fica parado na mesa, ponto 6 não vem com capinha, agora vamos para o ponto 7, que é uma outra alteração que teve e que para mim é ótimo, mas para quem é destro, eu acho que não é tão boa assim. A caneta, ela saltou do lado direito para o lado esquerdo. Para mim como canhoto, eu já consigo tirar exatamente com essa mão e começar a escrever, mas para quem é destro pode ser um problema, porque você vai ter que ficar trocando de mão para pegar a caneta. Bem, me dê bem, vocês se deram mal, provavelmente. Quem é canhoto, deixa uma mensagem aí, dizendo que se deu bem. Hashtag me dê bem. Outro ponto que me impressionou bastante no Galaxy Note 20 Ultra foi o som dele. Realmente, eu não sei se era porque eu estava um tempo com outros celulares, mas quando eu voltei para ele e eu liguei o som, eu achei realmente muito bom. Então a gente tem uma saída embaixo, uma saída em cima, talvez a caixa de ressonância dele seja melhor do que o S20 Ultra, porque, não sei, eu imagino que é o mesmo hardware de som, mas aqui o resultado parece melhor. Quando a gente lembra que o Galaxy Fold pode ter mais saídas de som, eu fico animado. Quando eu vejo o Galaxy Tab S7, que também tem uma qualidade muito boa, eu começo a entender porque a Samsung adquiriu a AKG. Então nós temos um dos melhores sons de celular aqui no Note 20 Ultra e isso é um ponto muito legal para mim, porque você está com uma tela legal, uma saída de som legal e que se você tampar aqui, você ainda tem uma saída por cima. Isso é bom quando você está jogando ou quando você está deitado na cama, assim, você encosta o celular, como foi o meu caso, e você sente ele vibrando aqui em você de tão forte que é o som, mas ele ainda sai pela frente. Ele fica abafado aqui embaixo e saindo ainda pela frente. Ah, outro ponto legal que a gente tem nesse modelo aqui é que a bandeja dele também traz a opção de expansão de cartão SD. Então, se você planeja gravar com esse celular, é bem legal o fato de você poder colocar ali mais um cartão micro SD. Então o modelo que eu tenho aqui em mãos é 128 GB, mas se eu precisar mais de espaço para gravar em 4K ou 8K, que é uma das possibilidades por aqui, dá para colocar isso, coisa que não tem lá no Note 20 normal, tá? Eu particularmente acho um problema esses celulares não terem, já que eles têm 8K, eu acho que é um jogo. Se você quer dar 8K, que é uma tecnologia que é pesada, que vai gastar muito espaço, você precisa dar a possibilidade de colocar um micro SD ou colocar mais espaço interno. Então esse carinha aqui com 128 GB gravando em 8K, rapidinho vai embora. Sabendo disso, está na hora de a gente começar a falar um pouco mais de hardware. O modelo que chegou no Brasil é o Exynos 990, isso é ao mesmo tempo legal e ruim. Por que a Samsung traz o Exynos 920 para outros mercados além da China e dos Estados Unidos? A Qualcomm, ela anda aumentando muito assim, tipo muito mesmo o preço dos Snapdragon com 5G. Existem países onde a gente não terá 5G nos próximos anos, aqui no Brasil, aliás, a gente está tentando fazer uma adaptação para aquele outro modelo de 5G que não é exatamente dos mais rápidos. E olha, não precisa colocar um Qualcomm tão potente, tão caro assim, se você pode pegar e usar o seu próprio chipset que é parecido. O Exynos 990 está ficando para trás e ele está ficando para trás não só em desempenho como em processamento de câmeras. E agora com o Note 20 Ultra chegando no seu modelo lá dos Estados Unidos com o 865 Plus, ele ficou ainda mais para trás em GPU. Isso não quer dizer que é um celular ruim e eu acho que tem um pouco mais de coisa para comentar para frente. Mas o lado bom da Samsung utilizar o Exynos é que em alguns mercados selecionados, ela consegue também ser mais barata, então se você for olhar o preço hoje do Galaxy S20 Ultra aqui no Brasil, ele está num preço bem abaixo do que se a gente for fazer toda a conversão, botar imposto e etc, quando comparado com lá fora. Então você vê que a Samsung, ela tira um pouco mais de margem depois de alguns meses, porque ela consegue economizar nesse chipset. Então, tomara que baixe de preço com o Exynos para conseguir a gente comprar aqui no Brasil. Afinal, faz diferença nos benchmarks, mas no dia a dia eu não sofro tanto por ter um Exynos 990. Você vai rodar tudo super de boa. Então a gente chega no próximo ponto que é justamente o Galaxy na TV. A One UI 2.5, que chegou junto com o Galaxy Note 20 Ultra, mas que está aparecendo para outros modelos, permite que você pareie o DeX na TV direto, sem cabo, sem nada, tá? Eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso, da qualidade disso, mas o mais interessante é que mesmo o Exynos 990, ele conseguiu ter um desempenho muito legal nisso. Eu consegui rodar um celular inteiro aqui na mão, então isso é importante. Está rodando o celular aqui e na TV você está rodando uma interface de computador, que é uma interface separada. Então eu consigo abrir um aplicativo aqui, se eu for abrir um outro lá, ele precisa fechar aqui e abrir lá. Mas eu posso abrir dois em paralelo, então dá para, sei lá, você está rodando alguma coisa na TV com o DeX e está fazendo alguma outra coisa aqui no celular e eu não senti engasgos. E é por isso que mais memória RAM também importa para esses aparelhos, é uma utilização de memória RAM adicional, que eu acho que faz sentido, né? Se é só para jogar Free Fire, não faria sentido, mas para isso faz. Eu não consegui testar bem com outras, mas com a Samsung é só você apertar o botão Smart View, jogou para a TV e a qualidade da imagem, ela fica muito boa e com bem pouco atraso. Dá para jogar na TV ou, sei lá, você ficar aqui jogando no celular e seus amigos vendo na TV, ou você jogar na TV é algo que dá para não ter que ficar olhando no celular, dá para você colocar filme, Netflix, enfim... Tudo muito legal, principalmente se você tiver um roteador bom para fazer a transferência desses dados de forma completa. Agora, temos um ponto aí um pouco mais complicado que é justamente a bateria. Esse modelo ele tem 4.500 mAh e no geral ele não perdeu muito para o S20 Ultra que tem seus 5.000 mAh e mesmo tamanho de tela basicamente. O que eu achei é que essa tela adaptativa ela conseguiu ajudar, mas que o Note merecia ter mais bateria justamente porque ele está um pouco mais fino do que eu esperava. Eu acho que ele poderia ser mais gordinho, trazer mais bateria, eu entendo que desde o Galaxy Note 7 a Samsung segura em quantidade de bateria na linha Note, justamente para tirar um pouco desse medo de que ele pode dar problema de novo, mas se esse cara aqui chegasse com 6.000 mAh de bateria, ele realmente ia ser o Note real final, enquanto hoje em dia ele chega no final do dia, mas ele não passa muito disso, tá? Quando passa, tem dia que realmente ele não chegou no final do dia, então é um celular um pouco mais gastão justamente por causa da sua tela, o adaptativo ajuda, mas poderia ser melhor, poderia realmente ser melhor. Agora vamos um pouco para software, tá? A Samsung ela anda fazendo algumas coisas bem chatinhas no seu software, tá? Apesar dele ter melhorado em design, apesar das funções estarem boas, está começando a aparecer blotware muito mais do que antes, tá? Então a gente teve assim, tinha muito blotware, eles tiraram vários blotware, agora está voltando. O browser da Samsung ele me indica uns sites coreanos, não faz sentido, não faz sentido uma empresa com tanto dinheiro, com tanto engenheiro, me indicar aqui no Brasil, através do seu browser, alguns links coreanos, tá? Não faz sentido. Eles também estão colocando anúncios em alguns momentos para algumas pessoas, de novo, eu estou pagando caro nesse celular, não é para ter anúncio. Não apareceu para mim por enquanto, em alguns outros modelos anteriormente já apareceu enquanto eu utilizava, mas é chato isso, tá? Eles estão começando a encher mais de coisa, tentar ganhar mais uma graninha ali do lado com o seu próprio sistema operacional. Aliás, a Samsung ela se aproveitou do tanto de dinheiro e smartphone que eles têm, eles fizeram a parceria com o Windows para aprimorar ainda mais a ligação que você tem entre esses equipamentos. Dessa vez você pode ir lá no Windows, baixar o software e você consegue transmitir a tela sem fio do seu celular para o computador e conseguir utilizar por lá. Isso abriu um novo leque de possibilidades. Eu, por exemplo, fui me gravar com a câmera traseira, me monitorando através do notebook. Então eu consigo me gravar com ele aqui na traseira, colocar o notebook do meu lado, ver se eu estou centralizado e clicar através do notebook para ele começar a gravar. Então são muitas opções de como você pode utilizar e daí traz a possibilidade de você deixar sempre uma telinha ali no canto com o seu WhatsApp ou com algum aplicativo que o seu celular tenha e que ainda não tem para o Windows. Vamos passar então para a caneta. Nesse ano eles falaram que a caneta ela está muito mais rápida de aparecer na tela, que agora tem um sistema de inteligência artificial que prevê o que você vai escrever e que daí você tem uma sensação de papel na sua mão e... Ok, está melhor, mas a verdade é que ainda não é uma sensação de caneta no papel. Eu tenho que ser muito sincero, tá? A tela é escorregadia, até mesmo em tablets as pessoas compram aquelas películas paper-like para ter uma sensação de estar raspando na tela e a gente não tem isso por aqui. Então não é uma sensação de papel. Acho legal que eles tenham melhorado, mas não é sensação de papel e eu acho que é uma coisa muito pequena para você trocar às vezes de um Note 9 para um Note 20 ou até mesmo de um Note 10 para um Note 20. É a mesma caneta de uns dois anos atrás, com um pouquinho mais de funcionalidade, mas que no geral continuou funcionando bem, tá? De novo, não tem opção para você trocar, né? Não tem outro celular com caneta, mas assim, é um pouco mais de marketing do que realmente uma evolução que você fala, nossa, meu Deus, enfim. Uma coisa que ficou faltando falar da caneta é o software. O software da Samsung está muito melhor nesses últimos anos. dá vontade de usar ele, tem todas as opções para você escrever, ele entende sua escrita. Enfim, tem muita coisa e, de novo, depois de vários anos trabalhando nele e melhorando, finalmente eu acho que a Samsung tem um software um pouco mais adulto. Não é adulto, né? Maduro. Adulto é tipo Peppa Pig, né? Quero ouvir uma música adulta. Vamos lá que a gente está acabando, tá? Está na hora de a gente passar um pouco mais para as câmeras. Então, nós temos um conjunto de câmeras um pouco diferente do que a gente viu lá no S20 Ultra. O primeiro ponto mais importante é, o sensor de 108 megapixels no S20 Ultra, ele tinha um pouco de problema para focar. Justamente porque ele é um sensor maior, ele já tem as bordas com um pouco mais de profundidade de campo naturalmente, e daí a Samsung teve que voltar com uma tecnologia que a gente, às vezes, tinha que ver lá nos celulares intermediários, que foi o foco a laser. Então, lembra que uns três, quatro anos atrás, as marcas falavam bastante disso, e elas pararam de falar. Agora, com esse sensor de 108 megapixels, foi necessário voltar, foi necessário a Samsung avisar que tem um sensor a laser, e isso ajudou bastante as fotos ficarem com foco mais rápidas e mais definidas. Então, é muito mais fácil você tirar uma foto e ela dar certo no Note 20 Ultra do que no S20 Ultra. Opa, não é esse o S20 Ultra. Enfim, o software da Samsung está melhorando e eu acho isso muito legal, porque as câmeras agora, na transição de vídeo, elas estão bem melhores, elas estão com cores parecidas, elas conseguem transitar entre uma e outra, coisa que no ano passado foi um dos pontos que eu reclamei e que eu dei ponto para o iPhone. Eu falei, meu, o iPhone transita entre câmeras fácil. E, finalmente, um ano depois, o Note 20 Ultra com o software, provavelmente chegou para o S20 Ultra também, está trazendo isso mais legal. Então, é um smartphone que, em câmeras, está muito mais equilibrado e... Quer dizer, está caro, né? Então, tinha que estar equilibrado. Vamos lá, duas adições para as câmeras que fazem todo sentido. Primeiro, agora nós podemos escolher na One UI 2.5 com qual microfone gravar. Se eu vou gravar com a frontal, eu escolho, no modo Pro, que eu vou gravar com o microfone da frente. Se eu vou gravar com a de trás, o de trás. E, se eu quiser gravar com o fone de ouvido, eu posso escolher o Bluetooth. E o mais interessante é que vocês sabem que o Bluetooth tem um delay, mas esse delay é corrigido depois no vídeo, quando você coloca o vídeo para sair. Então, o Live Buds, o Buds Live, eu trocando os nomes, ele vai muito bem nesse tipo de gravação, isso daí ficou super legal. Só que você não consegue gravar nesse tipo de modo Pro com uma outra opção que eu acho muito boa, que é justamente o modo de foco dinâmico. O foco dinâmico é um modo que ele deixa você desfocado e, claro, se você está utilizando a câmera frontal, ele é super útil. Para a traseira, no ano passado, ele também era super útil. Mas agora, com esse sensor de 108 megapixels, essa câmera aqui, ela já tem um desfoque natural que ajuda bastante. E, se eu consigo me gravar com um Windows aqui do lado, pronto, temos várias e várias opções de como se gravar. Então, muito legal já ter isso daqui, são ferramentas da própria interface da Samsung que vão facilitar você gravar com uma maior qualidade. E eu acho isso legal, mas vai chegar para os outros modelos também que vão receber o One UI 2.5. Então, não necessariamente você precisa comprar um Note 20 Ultra, é só algo legal. Olha, eles só escorregam os celulares, cara, é incrível. Tá vendo como que é? É muito escorregadio, muito escorregadio. Enfim, o Note 20 Ultra é um aparelho legal, que ele está super atual, que ele trouxe vários diferenciais que acabam indo para outros modelos da linha e que nesse momento está caro pra caramba, né? Porque ele chega no Brasil por R$ 7.999,00. Eu, particularmente, recomendo que você vá com um Note 10 Plus de R$ 3.150,00. É menos de metade do preço para conseguir um aparelho que é 95% igual a esse, tá? Então, não acho que no lançamento ele vale, acho que o Note 10 Plus está no seu melhor preço nesse exato momento. Então, se você quer um Galaxy Note, eu pegaria um Note 10 nesse momento. Esse carinha aqui fica para o ano que vem, quando ele estiver barato, mas ele está bonito, está legal. Espero que tenha atualizações, três anos de atualizações, que venham muitas coisas para ele, porque eu acho que é um aparelho mais equilibrado, mas que poderia ter um pouquinho mais de bateria. Sabendo disso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo um pouco mais longo. Se vocês gostaram, não esquece de comentar aqui embaixo se gostaram, se não gostaram, se querem mais longo, se querem menor, se querem mais rápido, se querem não sei o quê. E também, se inscrever, porque tem vídeo de compra da tecnologia e muito mais saindo aqui nos próximos dias, todos os dias, aliás. Então é isso, meus amigos, e até mais! Tchau, tchau!